Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta mostrando para vocês mais um unboxing de produtos que eu comprei no site AliExpress Chegou em média de 65 dias para mim em perfeição, aqui está o código de rastreamento caso você queira verificar Esse aí é o código de rastreamento, o que é gente? É uma coisa meio fútil, mas é bem legal e prático Que é para você lavar dentro do copo, é tipo essa flor que vem e você coloca dentro do copo e lava Ele é todo de plástico, essa parte aqui, toda de plástico o cabo E a flor onde você lava o copo é toda de espuma, é tipo aquela parte amarela da bucha que a gente lava a louça É aquela parte amarela pessoal, espero que você tenha gostado do unboxing de hoje Desse utensílio de cozinha E é isso pessoal, não esqueça de avaliar o vídeo embaixo e de se inscrever se você ainda não é inscrito Para sempre receber meu vídeo em primeira mão Um abraço, tchau!